Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre simbologia, principalmente aqui quando a gente tá trabalhando com raster, tá? Tem dois tipos de simbologias mais utilizadas que são a stretch, tá? E a classify. Do jeito que vem padrão aqui, ó, tá vendo? Ela vem desse stretch aqui. Ou seja, é uma simbologia contínua, a gente tem o valor máximo, a gente tem o valor mínimo, tá? E o resto são os valores intermediários aqui, tá? Só que de forma contínua. E quando a gente trabalha com classified, a gente divide, ó, em classes, lembra? Classified, classes, tá? O que a gente chama aqui também de muito comum de falar no mercado como breaks. Aqui, por exemplo, eu tenho cinco breaks, cinco intervalos, tá? Cinco classes. Então eu vou falar sobre esses dois tipos e algumas coisas que a gente pode fazer com eles, tá? Vamos lá, vou começar aqui do classified, então. Primeiro de tudo, a gente pode definir quantas classes a gente quer, né? A gente tá trabalhando com intervalos, quantos intervalos a gente vai querer pra nossa simbologia. Vamos dizer, a gente pode mudar aqui pra dez, dez classes. Tá vendo, ó? Você vê que já aumentou aqui. Tranquilo? E eu vou clicar aqui agora, ó, em classify pra mostrar pra vocês como ele organiza essas classes, tá? Então vamos lá, ó, classify. E aqui, ó, no método, a gente tem vários métodos pra fazer essa definição das classes. A gente pode chegar manualmente, por exemplo, botar manual e eu eu ir definindo aqui, sei lá. Aqui eu quero botar 20.5. Posso ir definindo. Aqui eu quero botar 21. Beleza? Isso aqui é manual. Tô definindo na mão, ó. 22. Posso ir definindo na mão, tá? Isso aqui é uma das formas. Depois, ó, eu posso fazer intervalos iguais, tá? Ou seja, definir, ó, quero dez intervalos. Ele faz intervalos, tá vendo? Aqui tem um espaçamento, ó. Intervalos iguais. Eu posso chegar aqui e querer alterar na mão também. Aí ele vai virar manual, tá vendo? Aqui eu alterei e ele já jogou lá pra cima pra manual. Porque agora eu tô alterando na mão e quando eu altero aqui puxando a barrinha, ele também altera aqui. Então ele já tirou de intervalos iguais e voltou pra manual. Mas vamos lá voltar aqui, intervalos iguais. Aí eu poderia de novo alterar as classes aqui. Quero cinco intervalos iguais, quero dez intervalos iguais, beleza? Bora continuar. Depois eu posso falar intervalos definidos, tá? O que eu vou dizer pra ele? Eu quero, ó, intervalos a cada sete. Ele tá aqui. Não, eu vou falar que eu quero intervalos a cada oito, tá? Então ele já definiu pra mim que vão ser três intervalos, que eu defini intervalos a cada oito, tá vendo? Apertei OK. Deixa eu voltar lá. Ó, a cada oito, beleza? Posso botar a cada... de dois em dois. Vou apertar OK, ó. Dezoito, vinte, vinte e dois, dois em dois, beleza? São intervalos definidos. Vamos lá pro próximo, quantil, tá? Outra forma estatística aí de organizar os dados. Posso definir também o número de classes e organizar por quantil, tá? Natural breaks, jenks, esse é o padrão, tá? Se você não mexer nada, esse é o método estatístico que ele organiza em grupos, tá? Então ele tenta pegar os clusters, que a gente chama, e agrupar estatisticamente aquilo. Ele coloca as cores dos dados de uma forma que fica bem distinto cada um desses grupos, tá? Que a gente quer mostrar. Então é bem legal sempre olhar essa opção, tranquilo? Pode também, ó, nessa opção, mudar o número de intervalos, tá? Beleza, depois tem intervalos geométricos, tranquilo, e standard deviation. Fechou, galera? Vamos deixar aqui, vamos botar intervalo, vamos botar quantil, tá? Quantil, seis, seis classes, quantil, seis classes. Beleza, defini aqui. Outra coisa que eu posso fazer é definir aleatório mesmo, só pra mostrar pra vocês o poder que a gente tem aqui dentro, tá? Depois, ó, color ramp, a rampa de cor, posso definir aqui. Então como eu tô trabalhando assim com temperatura, vamos ver aqui, ó, esse aqui, do azul pro vermelho, tá? Então ele botou o 16, que é o mais, né, frio, digamos, temperatura mais baixa, azul, depois vermelho. Posso dar um aplicar aqui, ó, e ele já jogou nossas cores aqui, tranquilo? Vamos lá, então, agora eu vou mudar pro stretch, tá? A gente fez as classes. Ah, outra coisa legal, ó, de falar, não posso esquecer, tem muito valor aqui, muita casa decimal, né? Fica meio poluído, fica meio feio, né? Então eu posso selecionar tudo, ó, botão direito, vou vir aqui, ó, formatar labels, tá? E agora eu posso aqui, ó, número de casas decimais, ó, o primeiro aqui, eu selecionei, vou botar duas casas decimais, ok, aplicar. Ele colocou aqui pra gente, tá? Esse aqui não tem, porque é o valor máximo mesmo, tá? Então, beleza. Outra coisa que eu posso fazer é mudar o label. Aqui, ó, ele mostra os intervalos mesmo, tá? De 16.93 até 19.560, blá, 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 tá? E aqui é o label, é o que vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, na minha legenda, tá? Se eu quiser, por exemplo, clicar aqui e escrever temperatura mínima, temperaturas mínimas, né? Eu posso, tá vendo? E aqui botar temperaturas máximas, né? Posso escrever o que eu quiser, aqui é o que vai aparecer pra mim na legenda, tá? Apertei aqui, você vê o gráfico, ele não muda, tá? Mas aqui, ó, quando eu for colocar na minha legenda, vai ficar bonitinho do jeito que eu quero. Aqui eu posso, aqui, ó, ele tá velho, eu posso mudar, por exemplo, renomear aqui, vamos botar grau Celsius e aqui eu vou botar temperatura superficial. Beleza, agora, ó, vamos lá voltar de novo, botão direito, propriedades. Agora eu não quero mais trabalhar com classes aqui, quero trabalhar com stretch, né? Contínuo, beleza? O intervalo contínuo. Então aqui eu vou lá, ó, aqui a mesma coisa, ele fica high e low, tá? Aqui é o padrão. Eu sempre gosto de botar em português, tá? Já vi dar problema com o órgão ambiental, porque tinha coisa em inglês no mapa, tranquilo? Máximo e mínimo, show. Beleza, mesma coisa da cor aqui, eu posso chegar e definir, tá? Então posso ver aqui, vamos botar essa, por exemplo, do verde pro vermelho, tá? Vou aplicar, botou o máximo vermelho, tá vendo? Mínimo verde. Ah, Henrique, mas imagina que, por exemplo, no meu caso, eu não achei nenhuma cor aqui, tá? Que me atendesse. Todas essas opções que o Arquimap me deu, cara, nenhuma foi boa o suficiente pra mim. Como é que eu faço? Você clica aqui, ó, chega numa cor que seja pelo menos parecida com o que você queira, tá? Pelo menos a mais próxima, vai facilitar seu trabalho. Seleciona ela, né? Clica com o botão direito, vai em propriedades. Aqui dentro de propriedades, ele já vai te mostrar, tá vendo? Duas rampas de cores que tem dentro dessa simbologia. Você consegue alterar, por exemplo, aqui tá indo no vermelho, amarelo, depois verde. Mas assim, ah, vamos falar que eu quero botar aqui um azul, porque simboliza mais, né, uma temperatura mais fria, em vez de verde. Então eu posso mudar, ó. Clico duas vezes, ele já tá aqui, ó, pra eu modificar a cor 1 e a cor 2, tá? Então eu vou modificar essa cor verde aqui, eu vou mudar, vou botar, por exemplo, azul, tá? Aqui eu consigo mudar, ó, escurecer, eu vou deixar mais claro, tranquilo, mudar os tons de branco também. Beleza. Mas vou deixar assim mesmo, apertar OK. Você vê que ele já mudou, já ficou vermelho pro azul, vou apertar OK. Beleza. Lembra de salvar, tá? Vamos salvar. Botão direito, Save to Style, vamos botar aqui, temperatura. Beleza. Temperatura invertida, né, porque, ó, o máximo tá azul e o mínimo tá vermelho. Então vai ser o nome dessa classe, vai ser temperatura invertida. Beleza, apertei OK. Show. Aí agora, se eu apertar aplicar, ele fez, só que ele fez ao contrário, né, não é assim que eu quero. Tá vendo? O máximo tá azul, o mínimo tá vermelho. Então como é que eu faço? Vem aqui, ó, invert, beleza, aperto OK e inverti. Agora sim, ó, vermelho e azul. Tranquilo, galera? Queria dar uma noção pra vocês, algumas dicas rápidas aí dos principais tipos de simbologia quando a gente trabalha com raster, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tranquilo? Eu vou deixar o link do Drive com esse raster aqui, tá? Pra vocês baixarem, se vocês quiserem praticar em casa. Então vai tá no link da descrição desse vídeo no YouTube. Então se você tá assistindo pelo Instagram ou tá assistindo pelo Facebook, entra lá no YouTube, entra lá no nosso canal, já aproveita, já segue. E embaixo na descrição eu vou colocar o link pra vocês fazerem o download e conseguirem praticar. Fechado, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!